e fala galera seja bem vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou tá removendo as calhas do meu carro né e nas calhas ela tem uma cola que é bem difícil de tirar né às vezes eu vou vou tá ensinando a vocês aí né e vou tá também tirando ainda meu carro né essas colas que fica eu vou usar o querosene uma estofazinha para fazer a remoção dessa escola beleza então desde já já se inscreva no meu canal deixou like e comenta aqui embaixo que vocês acharam e alguma sugestão de vídeo que vocês querem no meu canal beleza tamo junto e é nóis acompanha o vídeo de hoje vou ensinar tirar essas colas aqui tirei a calha e ficaram essas colas aqui ó eu vou passar o esquilosene e vou passar passar a estofa né vou molhar a estofa com querosene vou passar assim ó para deixar uns três minutos e aí depois é só passar assim ó ó e passando a estofa em cima que ele vai removendo beleza acompanha o vídeo aí tá agora vou usar o tirãozinho colocar na estofa aqui ó vou molhar um pouquinho himo vou passar no currimina aqui ó hein vou terminar assim ó vou deixar molhar um pouquinho a paz que tá que tá boi cola ainda Pode molhar bem, bem não, não pode não mandar muito também né, pode molhar uma quantidade boa assim ó, e aí esperar um pouquinho ó, para dar uma agilizada aí na cola né, para tentar remover, depois só passar com estofa, beleza? Daqui a pouco eu volto. Precisa pôr muita força, só passando ó, de levezinho. Ela vai soltando ó. Essa parte aqui até que a cola não grudou muito, ficou mais na calha, mas tem parte que fica bastante cola, mas só passar o criosene que ela sai. Essa parte aqui está quase limpo ó. Dá para usar também essa toalhinha micro fibra né, sai também ó. Acho que sai até mais rápido ó. Olha como é que está aqui ó. Ó. É melhor. Daqui a pouco eu vou lavar o carro também. Já estou aproveitando para dar aquele, aquele grauzinho aqui. Cuidado só para na sujeira não arranhar o carro. Sempre virando aqui ó. E assim vai. Nossa, a parte já está boa já praticamente. E aí pode tirar o resto daqui. E vamos fazer aí e ver o resultado depois né. Então estamos aqui né. Na luta demora um pouquinho esse processo. Mas dá certo né. Tem uma cidade que não arranha o carro. Já com muita força. Rejeito né. Mas é isso aí. Lembrando que tem gente também que faz com WD-40 né. Passa e consegue remover. Tá. Estou usando o querosene né. Mas vai ao critério da pessoa. Se tiver em casa ou. For comprar. O querosene é mais barato. Então. Dependendo de vocês aí né. Estamos aqui na luta. Para tirar. Demora mas tira. Estamos aqui né. Na luta. Para tirar isso aqui. Mas. Estou tirando né. Ó. Com essa toalhinha aqui ó. Microfibra. Ela sai mais fácil ó. Está vendo. Está tirando ó. Tem só essa parte aqui agora. E os restiam aqui ó. E aí. Será que o Voyager vai ficar da hora assim. As calhas. Vamos ver né. Ó. Aqui nesse lado ó. Já saiu essa parte. Aqui é a parte que tem mais. Aqui está essa parte grossa aqui ó. Mas. Já tiramos uma boa parte ó. E. Estamos aqui na luta. Para tirar. Vamos tirar. Com essa toalhinha. Com essa toalhinha microfibra. Eu acho que é mais fácil. Dá uma arranha né. Fica melhor para tirar. A pílula. A pílula. Olha. A pílula aqui ó. Lembrando também que tem que fazer isso Na sombra, né Tipo na garagem, fazer no sol não Por causa Tá mexendo com cola E o creiozinho também pode dar uma merda Então galera, esse é o resultado Saiu tudo já Tá assim Aí agora vamos fazer A parte da frente Mais atrás O top A parte desse é o outro lado do carro Comecei a tirar Essa parte tava mais grossa E a gente viu tudo Só tem sapaz, deixei que você vê Mas tá saindo tudo Aqui ó Sai no tudo, 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 tudo Tudinho Só com isso aqui ó Com esse cara aqui ó Querozene E o paninho E o estofo É isso aí Olha lá apagueada Agora vamos Tirar essa parte aqui né Pra fazer a limpeza Já fiz atrás Agora só falta Nas portas das portas da frente Dos dois lados Ó Já tirei Esse lado até que ficou muita cola Vai ser mais fácil de tirar De remover essa cola Bem pouco Então rapaziada Estamos aqui agora no processo De remoção aqui ó Na parte da frente Beleza? Então vamos aqui ó Continuar com o mesmo processinho Demorado É demorado Mas a gente consegue ó Ele tá removendo ó Com esse paninho ó Micro fibra Ele é melhor que normalmente um carro Então você vai se pegando ó Tem parte que tá um pouquinho nua ainda Aí dá até pra colocar um pouquinho de força Que vai saindo Mas ele remove Só não sei se esse paninho vai servir ainda né Mas Tá servindo muito bem aqui pra Pra remover ó Ele tá arranhando o carro Tá ó Já removi de trás Deixei limpinho Agora eu tô removendo de trás Ou da frente Passageiro aqui ó Então Vamos continuar aqui com o processo Processo lento Demorado Mas vai Beleza? Quando tiver do outro lado Mostra um pouquinho mais E quando finalizar Beleza? É nóis Ó Na parte da Do passageiro ó Já deixei aqui agora Passar agora O paninho no teu filho Pra remover Essa parte que tá um pouquinho Grossa Aí Tem que pôr um pouquinho mais de força Mas ele vai soltando Ó Já amoleceu mais Ó Só passando que não vai saindo Ó Com esse paninho microfibra Bom que ele não arranha Bom que ele não arranha o carro Ó Tá vendo? Olha só passando que tá aqui Como que o paninho fica ó Mas limpa tudo hein Ó Limpa o bastante Beleza galera Então quem Quem tá gostando aí do vídeo Já deixa o like Né? Se inscreve no canal Deixa aquele comentário também E E É nóis Vai acompanhando aí Beleza? Quando finalizar eu Mostro ele Completinho Ó Vou Moldar aqui né Que tá um pouco difícil pra gravar Agora tô gravando sozinho Então Só moldar aqui ó Aí você vai Passando em cima Essa parte que tá um pouco mais grossa Só passar um pouquinho mais Aí ele vai saindo Aí você molhou agora Deixar ele Agir aqui Por uns minutinhos E aí você vai Passando nas outras partes Essa aqui é fita dupla face ó Mas o resto é a cola mesmo Que vem Que eles colam A calha Então Mas já removi quase tudo ó Então o grosso agora é essa parte Vamos Deixei já de dissolver um pouquinho né Agir agora Só Só esfegar um pouquinho agora aqui Ele vai Que demora No próprio mundo Tem que ter paciência pra fazer esse trampo aqui Mas Dá certo Lembrando que Pra fazer esse processo aqui É bom você tá num Na garagem assim ó É Não pode estar no sol né É bom fazer um lugar que tenha sombra Dentro da garagem ou algum lugar que tenha sombra Pra você fazer esse processo Fechou É isso aí Então galera Esse lado aqui também já estamos Quase finalizando né Ó Já limpou bastante Ó Essa parte já limpou toda Olha como que fica Tô usando outro Põe no Jaller Que é que ele já sujou todo Preciso lavar Ó Vê-se como é que tá Tudo de cola Aí eu já tô usando esse amarelo Aqui Mas já estamos finalizando Já aqui Falta pouco aqui ó Ó Essa parte já limpou o pasto Falta um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Então galera Aqui ó Já finalizei aqui E limpei tudo ó Então vocês podem ver ó Saiu tudo Deixou bem limpinho E aí Gostaram do Royajão assim? Ó o outro lado Como é que ficou ó O outro lado também não tem tudo ó Demorou mas Ó Só usando esse aqui ó Só o paninho E usando o querosene Fechou? Então quem gostou aí Se inscreve no canal Deixa o comentário E é nóis Tamo junto